Música Olá galera, Votor Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Rio Climate Racing 2 Pessoal, nesse vídeo vou estar trazendo aqui de volta o desafio dos inscritos, né? Como todo sábado está rolando E lembrando, se você é novo no canal aqui, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo que é muito importante Deixar seu like, tá? Que tem vídeo novo todo dia aqui no canal Eu tento, praticamente não deixo vocês aí, o canal sem vídeo, né? Então ativa o sininho também pra você receber as notificações de todos os vídeos E lembrando aqui do nosso clã, né? Do clã do Votor Gameplays Cara, o clã tá cheio, mas... Eita, deu uma bugada aqui louca Mas o clã tá muito bacana, eu tô gostando de ver Tem um pessoal que tá apoiando, mas tem aí um pessoal que, como eu falei muitas das vezes aqui É... Um pessoal aqui, deixa eu ver aqui mais ou menos Quem tiver... Aqui, eventos de equipe Quem tiver com zero no negócio Não vai poder participar dos outros, né? Eu já falei com o VG Gabriel, né? O nosso co-líder do clã Do time, né? No caso É... Da nossa equipe E quem tiver abaixo de 50 Aí será expulso Então, vamos... É... Vai ser expulso assim que eu diga... É... Porque, assim, não pode ter... Tem que ter no mínimo uns... Uns 100... 50, cara 50 pra cima, você tá no clã, ok? Então, porque, assim... É um desafio Que a gente tenta jogar aí, mas é muito bacana Então, eu espero que, pelo menos, o pessoal contribua Que todo domingo, no caso, amanhã Quem tiver abaixo de 50, será expulso, ok? Abaixo de 50 ou abaixo de 10, mais ou menos Eu ainda tô vendo com o Gabriel pra ter certeza disso Beleza? Mas o clã tá muito bem Vocês tão mandando muito bem Eu quero agradecer a todo mundo Eu já fiz um vídeo agradecendo aos novos Mas depois eu vou fazer outro vídeo pra gente mostrar os novos Os novos membros Tudo, tudo Eu quero mostrar tudo aqui pra vocês, beleza? Então, agora, vamos para os desafios dos inscritos, né? Que é o vídeo de hoje E lembrando que os desafios dos inscritos de semana que vem Eu vou colocar na segunda, tá? Porque na quarta-feira... É... Eu vou colocar na segunda pra vocês mandarem até quarta Aí quarta é o grau Porque quinta, sexta, sábado e domingo Eu não poderei... Eu não vou estar... Eu não vou estar em casa, no caso, né? Aí eu vou fazer vários vídeos aí pra semana que vem, no caso, beleza? Então, vamos para os desafios Bom, e vamos lá para o primeiro desafio aqui do LE Ou do LPG HCR2 do clã LE E lembrando que esses desafios aqui É... É baseado no evento que está rolando aí No game, tá? Que é o... Com o evento Track Day, ok? O evento Track Day aí Então, muito obrigado a todos que me mandaram De acordo com o desafio Ih, nossa... Já comecei mal, hein? Não, não, não... Ah... Nossa... Muito obrigado aí a todos que... Que me mandaram, né? Assim... Teve gente que não pôde mandar de acordo com o desafio Ou porque não tinha, assim... O veículo, né? Adequado Ou também... Porque aí, pro seu nome, eu só posso usar o... A Superbike O Supercarro Nossa, peraí Vamos tentar mais uma vez aqui Beleza! Consegui passar aqui E o desafio Track Day Você só pode utilizar o Supercarro Superbike Olha aqui O Supercarro Superbike O Esportivo E o Fórmula, né? Então, eu peguei basicamente O desafio inscrito Baseado no evento Então, foi muito bacana Bem diferenciado aqui pra vocês Então, vamos para os próximos desafios Agora, vamos para o desafio do Gabriel Olha só Ele tá no clã do VG, né? Pra quem não sabe Quem quiser aí entrar no clã do Vitória Gameplay, né? É só colocar aí Esse simbolozinho VG Que você já vai estar participando, ok? É muito simples E basicamente É o clã aí do Vitória Gameplay Oficial, né? Vamos lá Coloca assim VG Não é os outros É VG Ok? Eita Eu já comecei Muito bem aqui Os desafios do Dos inscritos, né? Não é Não é pra fazer assim É pra Eu tô Fazendo Um desafio muito maus Mas eu vou tentar fazer O meu máximo, tá? Ok, pessoal? Então não se esqueça De deixar seu like Se inscreve no canal Mas beleza Fiz aí o desafio Foi muito bacana Vamos para os próximos desafios Próximos desafios aqui do Rafa Olha só Olha só que também O Rafa Sempre tá participando aí O Rafa HCR2 Vamos lá Com o desafio dele Que é o do Supercal Vamos nessa Vamos nessa Eita Peguei um impulso Diferenciado aqui Ah não Eita E quase Quase Ali foi por pouco Ah, vamos tentar mais uma vez Vamos tentar mais uma vez aí Que ali Foi por pouco Que eu não consegui passar do Rafa Vocês viram, né? Deixa eu ver se eu consigo passar Ah, é que o Supercal é o seguinte Se você bater com a parte de trás no chão Ele perde totalmente a velocidade, né? Então É, não vai adiantar Vou só ficar pra trás Bom, então vamos para os próximos Próximos desafios aqui do Handison Do clã NK Vamos nessa aqui Com o Supercal Bom O desafio é basicamente o seguinte Você pode usar As peças Você pode escolher assim Uma determinada peça Mas O veículo Em Apropriado, né? Praticamente eu escolhi aí O Supercal Praticamente os veículos do evento, né? Do evento aí Track Day Muito top aí Também o desafio do Handison Vamos agora para os próximos Próximo desafio aqui do Bolsonaro Vamos nessa aqui Supercarro também E lembrando aqui para vocês Que se você quiser me mandar O seu desafio dos inscritos Quem está em dúvida aí Como é que manda o desafio dos inscritos É só clicar aí No terceiro link Que está aqui na descrição Então você entra num Você entra num... Você praticamente se você ainda não tem um aplicativo Você baixa ele Se chama Amino Tá ok? O aplicativo é muito bom É muito top aí Para vocês trocarem ideias comigo Eu mando desafio para você Ou vocês mandam desafio para mim Eu falo quando tem vídeo É muito bacana Então está aqui na descrição Tem também tudo aqui na descrição Agora vamos para o desafio do Felipe Do clã NL Vamos nessa aqui Superbike verde Olha só Superbike top também mano Muito bacana Ah e lembrando aqui para vocês Também tem para você mencionar no jogo Primeiro link na descrição Aqui embaixo Só você deixar a tela aí Que está tudo aqui na descrição Discord do canal também Se você tem um Discord aí Entra no Discord do canal Que é muito bacana Tem também o meu Instagram Se você quiser me seguir aí No Instagram, Twitter Está tudo aqui na descrição Ok? É muito importante Se você quiser ter um contato mais próximo Próximo desafio aqui Do Leo Do clã Heavy VG né Ele é do clã REV né REV E também ela é do clã VG Ele é muito top aqui Muito bacana E ele participa também do clã Você pode fazer assim né Mas lembrando que o nome Você tem que abreviar muito né Porque provavelmente o nome dele Não deve ser só Leo Aí quando ele entrou no clã né Aí praticamente ele teve que Que colocar os outros Muito bacana também o seu desafio aí Muito top desafio também no Leo Vamos agora para o desafio do GD né Que é o Bruno praticamente E ele me disse assim Ah Vitória eu não tenho as peças Não tem problema Se não tiver Se não tiver as peças apropriadas É o que ele falou lá Mas eu faço mesmo assim Com Dependendo do veículo né Se for o veículo apropriado Pode ser aí também ok Mas as peças aí você pode escolher tá Mas assim O ideal era para você escolher as peças normais Mas não tem problema aí Não era Eu acho que eu mudei de ideia né Porque assim Não era Não é para ser O ideal É para ser as peças Mas só que Tem gente que não tem Assim Aí não tem nível máximo Quer mandar o seu máximo Então Eu decidi Colocar Qualquer peça Desafio aqui do Legend Do Clã SN Vamos nessa aqui Olha O Legend também Ele mandou Um desafio mal aleatório Mas não tem problema Tá pessoal Que eu faço Aí Os desafios De todo mundo Tá ok Então Para quem aí Não Para quem não tem o veículo Não está nível máximo Não tem problema nenhum Eu Lembrando que é o que eu faço Todos os desafios aqui Com vocês Ok Muito importante aí também Que você Deixa o like Tá Muito importante mesmo Deixa o seu like aí Para Apoiar o Plínio HCR2 Vamos nessa aqui Eita Não Calma aqui Não dei largada perfeita Tem que dar aquela largadinha perfeita Para É Ver se Tem uma Tentativa né Não sei Se eu vou ter Nossa Caramba Vocês viram ali né Nossa Eu dei um Não sei como é que eu Não bati ali em cima né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Ah Não fiquei em primeiro Mas tudo bem aí Vou participar dos desafios Bom pessoal Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Que é muito importante E para quem Está querendo participar do clã Domingo Vai Quando chegar domingo Eu vou postar nos stories Do Instagram Tá Eu não vou postar No Amino Eu quero fazer diferente Quando abrir vaga Aqui Quando abrir vaga Abrir vaga aqui mesmo Eu vou Em automaticamente Postar uma print Lá no Instagram Avisando aí Que abriu vaga E eu quero Todo mundo aqui Entrando no clã Né Que se você Tiver aí Seu tempo Ou se você não tiver Nenhum clã Ok Então é isso Não se esqueça De deixar seu like Muito obrigado a todos Pela sua Visualização Pelo seu like Pela sua inscrição Então é isso Valeu Falou E é nóis Fui